Como é incrível não consigo explicar Como você consegue No meio do silêncio ao meu coração falar Eu não preciso de palavras Nem de grandes demonstrações Apenas no teu olhar Eu consigo ouvir que você me ama Como é incrível não consigo explicar Como você consegue No meio do silêncio ao meu coração falar Eu não preciso de palavras Nem de grandes demonstrações Apenas no teu olhar Eu consigo ouvir que você me ama E quando estamos a sós Minha cabeça no teu peito faz silenciar Todos os medos dentro de mim É no silêncio que o teu coração Fala o meu Acalma a tempestade no meu interior Minha alma agitada que quer sempre atenção E as ondas de dúvidas que vem com um turbilhão Na quebra das ondas de encontro aos rochedos do meu coração Na arrebentação querem me assustar No silêncio No silêncio venha comigo falar No silêncio venha me amar É no silêncio que eu posso declarar Acalma a tempestade no meu interior Minha alma agitada que quer sempre atenção E as ondas de dúvidas que vem com um turbilhão Na quebra das ondas de encontro aos rochedos do meu coração Na arrebentação Na arrebentação querem me assustar No silêncio venha comigo falar No silêncio venha me amar É no silêncio que eu posso declarar É no silêncio que eu posso declarar Que o meu coração é teu É no silêncio venha me amar É no silêncio que eu posso declarar É no silêncio que eu posso declarar É no silêncio que eu posso declarar